Olá pessoal, bom dia! 9 de março. Bom, eu tirei hoje A Vihara, a versão de Edu Lobo Aldir Blanc, compositores. É a versão com Lula Galvão ao vivo, que tem orquestra atrás, um pianista também. Não sei bem quem fez o arranjo, mas é coisa linda, né? Bom, a introdução, eu vou tocar para vocês, começa assim. Bom, tudo assim, né? Em torno disso. Eu fiz um diagrama, mas não aprendi a tocar legal. Vamos ver essa música agora, que é uma joia rara. Vamos lá, minha gente. Bom, tudo bem? Vamos ver essa aí. Minha vida peregrina Vai em busca de você Como se eu fosse uma lei E você fosse a revelação Do poente vem teu canto A Vihara ou Islã Quem é pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanta seja meu destino Esse amor é pedra como eu sou E o oásis teu lençol Mas Sempre no fim da viagem Você volta a ser viragem Areia e sol Areia e sol No poente vem teu canto A Fihara do Islã Quem é pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanta sede é meu destino Esse amor é perdoído E o oásis é um lençol Mas sempre no fim da viagem Você volta a ser viragem A reia e sol 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 A reia e sol